Dicley Cine House O meu nome é Dicley Cine e trago os melhores do desporto moçambicano Hélder Pelembi, nosso convidado super, super, super especial no programa O nosso Pleia Ah, boa tarde, Hélder Pelembi, como devem imaginar, é um prazer fazer parte deste programa Espero ser participativo Ser, Hélder Pelembi, eu vejo como é Serio do desporto, onde que nasceu a dizer Hélder Pelembi e como comece a chegar a futebol? Éh, Hélder Pelembi nasceu no nosso centralno fute, e vai ver prav o palco tamo Kolo onde é, onde é, onde é, onde é o Hélder Pelembi cresceu, preto da minha infância e parte da minha jovem tuta lá, é, parlando do congredamento futebol, eu diria que o, 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 o bairro só onde eu nasci e cresci, não, 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 não a escalação da Ilhangana, onde praticávamos muito desporto e parte da minha filha de futebol e foi onde eu fui descobrido, fui descobrindo que realmente seria bom com componente da profissão Fui, fiz escolas de jogadores no clube Costa de Sol, com o Mífer Ramos, Ramos 15 e mais, por causa do horário escolar Sim, acabei mudando-me para o Ferro Ramos de Maputo, mudando-me para o Ferro Ramos de Maputo, onde joguei empiados, jovens, juniors, com jogadores como Fidelis, Jerry Camburu, juniors, veio o Mífer Artur Semedo, quando eu juntou-se para o Ferro Ramos de Maputo e como muitos de nós sabemos, ele gosta muito de jogadores, jovens, então ele veio lá, os juniors, viu alguns jogos nossos e decidiu que eu, o Simão e o Gernos, começaram a treinar os juniors, então, a partir daí eu comecei a fazer parte de plantelos de Ferroviária, então, tendo uma época, duas épocas depois, eu decidi emprestar para o Sporting de Nampula, onde estava lá o Mr. Carlos Manuel, que eu já o conhecia bem, por causa da seleção de futebol 20, então, investaram por lá, porque era para eu ganhar experiência, ganhar mais rodagem, precisava muito pouco quando o Sporting de Nampula esteve na primeira divisão. Então, depois do Sporting de Nampula, a época a seguir, porque a época no Sporting de Nampula não foi conseguida com muitos êxitos, tive de ser investado de novo e fui para o Testo de Pungue, fui para o Testo de Pungue, pelo meu azar, azar ou sorte, posso assim dizer, e para mim foi mais sorte que outra coisa, sim, por causa do Estudo de Pungue, nesse caso. Então, o Testo de Pungue, depois do Testo de Pungue, termina o meu contato com o Ferroviário de Maputo, então eu tinha de arranjar um clube à minha maneira. E aí você chega a bateria. Sim, tinha de arranjar um clube à minha maneira, foi quando apareceu o meu Ferroviário de Nampula. Aparece no Ferroviário de Nampula, fui lá para o Ferroviário de Nampula, foi onde eu começo a destacar-me. Foi quando começam a convocar-me à seleção nacional. com os AFA, até que fiz golos para a seleção. Fiz golos lá mesmo em Nampula, não sei se se lembra. Ganhamos dois juntos, o treinador era Martinoi. Sim, então... Por exemplo, o treinador desse tempo, era um tempo de ficção de chegar nas cartas proficiais. Sim, sim. Acho que a Pungue até passou pela carreira, mas primeiro foi em Nampula. Foi em Nampula, foi em Nampula, sim. Então, só para referenciar mais uma vez, que o nome Helder Belebe surge com força mesmo em Nampula. E surge porque eu jogava à frente com o Helder Bonica. Então, para diferenciar, ao invés de me chamarem só Helder, também chamavam ele Helder. Começam a chamar-me pelo nome completo, que é Helder Belebe. Sim, então, depois de Nampula, foi quando eu venho para o Machaken. Venho para o Machaken, acabava de chegar o Mr. Lee, na primeira época dele. Sim, então eu fiz aquela época toda, brilhante, com o Machaken, sim. O Mr. Lee depois, nem sequer terminou a época. E o Mr. Lee, afinal de contas, lá em Portugal... Acompanhava tudo? Ele acompanhava tudo e ele estava no Porto Timonese. Ele estava no Porto Timonese e conseguiu levar o Porto Timonese à primeira divisão. Foi quando ele chama a mim e ao juiz. O Porto Timonese, em Portugal. Então, fomos lá ao Porto Timonese. Onde jogámos, naquela época, essas coisinhas todas. Mas por causa de problemas financeiros, impus também. Com a saída dele, Mr. Lee, as coisas começaram a mudar. E eu pouco jogava, porque foi uma loucura que depois fiquei... Eu perdi a minha popularidade, assim, eu fiquei regionado. Fiquei regionado, fiquei quatro meses por fora. Então, Mr. Lee também foi-se embora. O treinador que lá foi e trabalhávamos. Mas não era assim tão simpático conosco. E achei por bem, para não perder tempo. Se bem que também tinham lá clubes interessados, se calhar isso acabou de certa forma frustrando, né? Porque quando estes clubes, como o Sporting de Braga e o Rio Argo, vieram para Ter a Porta, pedindo para que eu fosse representá-los, o Porto Timonese simplesmente... Recusou-se. 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 Recusou-se e exigiu valores que estas equipas não conseguiam pagar. Principalmente sendo para um jogador africano, particularmente moçambicano. E nós sabíamos que há este desnitio. E há esse desnitio. E eu achei um problema voltar. Voltei para Moçambique, onde, de forma inferior, eu tive que voltar para o Machacane. Porque o Machacane era deputado do Mopas. Então, vim para o Machacane foi quando ganhámos campeonato. Em 2012, ganhámos campeonato com o Machacane. Depois do Machacane saí, fui para a Liga. Me dei uma Liga onde só eu joguei três meses. Depois de feitos três meses, fui para a Ficaccio. Onde foi para a Roses United, uma equipa da segunda divisão. Então, fiquei lá a treinar, acho que por aí, quatro ou cinco meses. Sem ordenado algum, ficava na academia. Era o processo? Era a experiência? Era a experiência, mas também tinham situações que deviam ser acertos ainda com a Liga. Particularmente, aquele que era o meu representante, que eram os unidos na altura. Então, acabei assinando para o Roses United. Só que quando assino para o Roses United, acho que só fiz lá um mês depois de jogador de Roses United. O clube acusou falência. Faliu o clube. Falei o clube. Falei. Aquilo era em Friestate. Friestate. Falei. 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 a dizer que tem um grande projeto, que gostava de contar comigo, projeto a longo prazo, que tinham percebido o tipo de pessoa que eu sou, que para apelar nos futuros se calhar eu pudesse ser útil a eles, aos jovens de lá, de Exogo nesse caso, e eu muito ambicioso e com muita vontade de ajudar a decidir não inovar com nenhuma equipa sul-africana, se bem que havia algumas até na segunda divisão, que não eram mais equipas, sabe-se que muito bem que a segunda divisão na África mesmo assim é muito competitiva, então pelo plano eu consegui valutar e fui me juntar ao SONGO, onde eu assinei um contrato de uma época, eu me presentei ao SONGO com caríssimo significado, trabalhamos muito naquela época, infelizmente por questões burocráticas que pouco a mim dizem respeito, sim, ele teve que partir, partiu, mas deixou um engregado muito grande, o pico da minha carreira aqui, aqui em Moçambique, isso eu tinha terminado entre aspas, porque depois voltei e consegui, feitos grandes com a ODS, mas terminava só no campeonato nacional, que é o Moçambor, sim, então consegui a Liga dos Campeões, em grande, em grande, de África, onde no seu todo da campanha, consegui fazer seis gols, senti-me as relações já de fazer parte deste leque dos jogadores moçambicanos que não consegui fazer história na Liga dos Campeões, especialmente na fac de golfe. Porque eu me recordo que gostávamos da luta com brada, seria, pá, perderam 4-0, vamos curtir a SONGO, SONGO, quando for votar só o nosso, é pá, é, pá, 1-0, 2-3, pá, já pagava 1 ali, como é que foi aquele jogo? É preciso real, só que, eu vinha, eu vinha falando há instantes, que, aquilo é fruto do trabalho, e não me esqueço, é incrível que todos os gols que eu fiz naquele dia, nós tínhamos ensaiado ao longo da semana, com o Mr. Shin Bond, e, aquilo não é, não é, não é, não é, não aconteceu. Por acaso. Por acaso, não foi consequência nenhuma. Nós treinámos, nós, é, batemos duro, e, e foi aquilo que Deus, é, infelizmente, não conseguimos, ganhar, ou passar a eliminatória, porque, ficámos, é, com menos um gol, ganhamos três, e, e, já perdemos quatro. Já perdemos quatro, então, sim, precisamos tomarmos um, para, no mínimo, impactar a eliminatória. Mas, relativamente à Liga dos Campeões, relativamente à Liga dos Campeões africanos, temos, é, há que, há que, há que se ambientar, que, aquele não foi o único jogo que, nos batemos bem, e fiz, do, 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 do mínimo motivo, os nossos jogos, por todas as condições que tínhamos em Songo, em infraestruturas, neste caso, não poderiam se realizar os jogos. Então, puxámos os jogos até ao Ferdade da Bera, ao Ferdade da Bera. E, e, me lembro, por, me lembro, por alegrado, aquilo que, por vezes, e, por várias vezes, neste, neste episódio de Liga dos Campeões. Atualmente não estás a jogar futebol? Abandonaste, deixaste? Eu não jogo de futebol desde 2020. É porque é o ano da pandemia. Primeiro eu não tinha... Ainda fui treinar e fiz alguns jogos pelo Masaquén no torneio de abertura. Só que foi por causa da pandemia. Fui tudo fechado e tive que parar. E lá não voltei a ajudar mais como profissional. Agora simplesmente jogo para as veteranas em forma de diversão. E aí eu abandonei, preferi deixar. Com a sua experiência, bons momentos, gêneros, espetaculares. Não tens nada a provar a ninguém. Curto bons jogadores, marcaste bons golos. Há essa abertura para transmitir a sua experiência com futebol no seu caso? Sua parte? Sim, sim. Há tanto que tenho tantos amigos que estão no ativo. Muito mais novos que eu. Sempre que posso, alguns até treino com eles. Porque, de vez em quando, quando tenho disposição, costumo treinar, correr. Tenho um campo aqui perto, aqui pertinho. Há tantas vezes cursos. Vou lá, ensino. Sim, basicamente. Há esse espaço. Há esse espaço. Então, a tua experiência faz-me acreditar que até possam jogar no Caçul, possam jogar em outros campeões, possam jogar em grandes clubes do país. Isso incentiva muito os amigos. Claro, claro, claro. Isso é motivador. Nós também crescemos assim. Quando crescemos, tivemos referências. Para mim, foi um sonho muito grande. Jogar com o Tico, o Dário. Porque são jogadores. Quando eu estava na fase da adolescência, eu já era meio espertinho. Já conseguia saber que ele é o Dário, aquele é o Tico. Aquele joga assim, aquele outro joga assim. Então, isso de certa forma, impulsionou, me motivou. Então, tu não queres crer, não queres, não queres, não queres imaginar. A felicidade. A felicidade que pairou em mim. A primeira vez que eu dividi o balneário com esses grandes senhores de futebol. Claro que é motivador. Eu tenho até dado algumas palestras. O Lionel Pindula já te viu. E fui lá antes, acho que no princípio da época. Pediu para que eu fosse lá. Por exemplo, ao Estrela. Que é onde ele está treinado agora. Ele é treinador de direitos. Então, fui lá, dei uma palestra aos jovens. Me sinto bem, em Montenegro. Fiz perceber que um clube como Estrela. Podia até não estar a pagar. Estranhar aqueles que eles merecessem. Porque já são jogadores que têm famílias. São, sim, precisam de ganhar algum. Mas que pudesse servir. De trampolim para que consigam... Almejar os grandes clubes. Almejar os grandes clubes. Como Costa de Sol. Como Ferraro no Fute. Como a ODS Songo. Ao Estrela. A ODS Songo. Mas o que faltam nesse mesmo tempo em Moçambique. São projetos. São projetos e pessoas que concretamente saibam pegar no Fabião. Colocar no lugar certo. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai ficando aqui. Vai trabalhando. Não vamos parar. Sim, sim, sim. Nunca iremos parar, persistimos, começamos assim, começamos assim. Até conseguirmos. Deveres tenha alguma coisa, dizer o pessoal lá em casa? É tentar passar aquilo que é a minha experiência, aconselhar, ensinar, porque já vou arranjar uma forma de capacitar-nos daqui a pouco. Vou inserindo-me aí ao curso, porque realmente, se não for desta, não vejo outra forma de poder... Contribuir para o futebol, não vejo outra forma de contribuir. Outra mensagem para o pessoal que está vir aí em programa em casa. Cara, queria agradecer primeiro pelo convite e deixar aqui uma mensagem para aqueles que são jovens promissores. Este país faz-te um cheio de talentos, precisa de vós. Então, se não persistirem, acreditem em mim, nada irá acontecer. O talento só não resulta em grandes jogadores. Vemos todos os dias, hoje, no Instagram, a vida dos grandes jogadores, como o Lionel Messi, o Sergio Ramos, o Cristiano Ronaldo. São talentosos, mas também expostam-se muito. Podemos ver pelo cotidiano deles, que eles treinam particularmente. Então, se não colocarmos força, se não colocarmos fé, jovens, não vamos melhorar em algo nenhum. Este nosso devasto em Moçambique está cheio de talentos. Então, eu espero ver daqui a alguns anos. Eu espero ir ao Corpus, como tem sido ultimamente, jovens integrados da nossa seleção. Ah, nossa seleção no Cani, nossa seleção no Mundial. Então, para isso, vocês sabem, é preciso colocar a mão à massa e não se desesperem. Muita força. Obrigado pelo convite. Caramba, meu, pela recepção. Quer dizer que podem subscrever o nosso canal no YouTube, MandukaTVSóDesporto. Siga-nos no Facebook, MandukaTVSóDesporto, no Instagram, MandukaTVSóDesporto. Aqui passam as melhores e grandes entrevistas das nossas lenas do desporto, concretamente, futebol moçambicano. Nós tivemos, Elter Pelemi. Um forte abraço, em nome de Crici e até a próxima oportunidade. Se Deus me permitir, fui. Bye-bye.